Bom dia pessoal, bom dia, bom dia, feliz natal pra todo mundo Hoje dia 25 de dezembro, aqui na Suíça São 11 e meia da manhã Coisa ridícula, né? Não, mas é pra entrar num clima aí, tem que ser Desculpa Gente, fazer esse videozinho curtinho rápido aí, só pra Desejar a todo mundo um feliz natal e um próspero ano novo Pra todos os meus amigos Eu peço só desculpa de não poder responder um por um de todas as mensagens Que são muita gente Eu tenho dois facebook, cada um tem 5 mil pessoas Eu tenho 67 mil seguidores no youtube Mais de 3 mil e poucos seguidores no instagram E no twitter Pra quem tem uma rede social assim, bastante curta, limitada Fica fácil você se comunicar com cada um Desejar feliz natal Mas pra mim é muito difícil Eu fico orgulhoso Porque são muitas pessoas que mandaram mensagens Se eu for ficar citando o nome de todo mundo Pra cada um Vai ficar um vídeo de 2, 3 horas Desejando feliz natal individualmente pra cada um Mas pode ter certeza que eu li a sua mensagem Que eu estou lendo Que eu vou ler a sua mensagem Embora ela possa não corresponder Mas eu leio E essa mensagem é pra você que me mandou mensagem no facebook No youtube, no instagram, no canal Diário de bordo de um caminhoneiro no youtube Pra todos vocês Pra cada um Assimila essa mensagem como se fosse pra você Feliz natal, saúde, boas festas E blá 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 Que Deus abençoe realmente cada um Dentro do seu universo espiritual Eu não sei falar coisa muito bonita Mas o que eu estou falando é de coração E só quero agradecer todas as mensagens Todo mundo que tem esse carinho por mim E por esse imenso Brasil No mundo inteiro A todos os brasileiros A todos os pais caminhoneiros Que estão viajando pelo Brasil Que não vão poder estar em casa com a sua família Que eu sei que são muitos Já passei natal dormindo em virada de posto Todo mundo festejando E eu lá no meu caminhão sozinho Ano novo já passei E eu sei como é difícil isso Mas faz parte A gente quando escolhe essa profissão A gente tem que estar pronto pra esse tipo de coisa Então é Relativo É muito ruim Eu sei que tem muitos pais E muitas famílias Que não estão com seus pais hoje Com sua mãe Que são as caminhoneiras Que estão envolvidas no transporte E são motoristas de ônibus Que tem que trabalhar Motoristas de táxi Que tem que trabalhar De ambulância Por todo o Brasil Todos os estilos motoristas Que hoje tem que trabalhar E não pode estar presente com a sua família Eu desejo um feliz natal Um feliz ano novo E que esse Brasil dependa da gente Então a gente não pode parar Enquanto uns fazem festa Estamos na estrada rodando E passando Essa situação Mas é relativo A gente vive no mundo Escolheu esse destino E tem que Que passar por isso Feliz natal Pra todo mundo Que me mandou mensagem Que me desejou Feliz natal Eu tentei deixar a barba crescer Pra ver se parecia um pouco maior Com o Papai Noel Botou mais pra Não vai pra aparecer Pra mandarim Que pra Papai Noel Então tem umas branquinhas Aqui ó Mas não deu não Deixa eu tirar as nossas Que está muito feio Ótimo final de semana Ótimo Natal Festa Felicidade Responsabilidade na estrada Responsabilidade no volante Você que vai viajar Vai pra casa da tia Cuidado com a ultrapassagem O maior índice de acidente Nas estradas É velocidade E ultrapassagem Preste atenção No que está fazendo Fica ligado Pra você ter Mais data Com a sua família E suas famílias Você é muito importante Pra sua família Isso não é pra encher Linguinha sem vídeo É real Eu vivi na estrada Muitos amigos meus Que estão assistindo aí Vivem na estrada E sabem realmente Do que eu estou falando Mantenha calmo Mantenha a velocidade De boa Tranquilo Que você vai passar Vários natais Na praia Com a família Procure manter O equilíbrio na estrada Que é triste Você chegar ao Natal É você ter que lembrar A morte de um ente querido Seu Em vez de lembrar o Natal Então Fica difícil Chegar no outro Natal Dizer Pô Hoje faz um ano Que o pai morreu Que a mãe morreu Que o meu filho morreu É triste Então vai devagar